O abril, o cegarés, o cegarés. Que maravilha, hein? Que maravilha, a live está aberta. Agora sim, agora sim começa a análise da bola de ouro. Agora sim começa conhecimento em relação ao prêmio. Vivência do futebol europeu. E da os estádios na Europa, entendeu? Entrevistas com os principais personagens. A partir de agora que começa isso, entendeu? Acabou a palhaçada, começou o jornalismo. Isso, perfeito. Ah, aquele negocinho de ficar aqui. Começou o jornalismo sério. Hashtag análise. Hashtag análise. Porra. Tá? Caralho, acabou. Esse negócio de Marcelo Butler, Tati Mantovani, Clarinha Fred, esses caras... Foda-se! Não tem jeito, caralho. Não está bem de nada. Quer dizer o que é jogo de Liga dos Campeões, ver os caras que estão sendo premiados jogar de pertinho, quer dizer que... Porra, meu negócio é ver na televisão que nem nós ver, porra. Perfeito. Conhece dessa porra, desse riscado, malandro. Está louco? Perfeito. Parabéns a Karim Benzema, hein? Parabéns a Karim Benzema. Uma cena maravilhosa, emocionante. Ele com a mãe, filho, o caralho ali no palco. Fantástico, fantástico. Caralho. Lembrando que... Benzema que já foi reserva de Fred, né? Simbora lembra isso. Ah, e eu quero saber o seguinte, se o Benzema já fez um gol dando elástico, caneta e canhota no ângulo. No dia que a filha nasceu. Aqui, ó. E ainda tirou a chupeta pra comemorar. Esquece. Não tem como. Nada parecido. Nada parecido. O que eu acho doido desse melhor do mundo do Benzema é que o Lewandowski também já foi bola de ouro, meio coroa, né? Mas o Benzema... Cara, eu tava dando uma olhada no Futidados aqui. Melhor ano da carreira dele em números tinha sido 2011, 2012, né? A temporada. Cara, o cara, basicamente, 10 anos depois, com 34 anos, tendo passado por má fase, porque nesse período ele fez algumas temporadas abaixo, o cara consegue ser bola de ouro. É uma mudança, né? E assim, uma sequência... Começou o cara falando de análise. Esse que eu te falo. Tava um clima tão maneiro antes. Tava de novo, feliz, leve. Aí começou o analista. É impressionante o negócio desse, cara. 10 segundos de prazer de falar aqui. Aí o cara começou... Ah, porque aqui peguei os números. Como ele falou, peguei os números, eu quis sair daqui. Quase que eu desliguei a chamada. Impressionante o que aconteceu aqui agora. Com certeza. Você tem que... Olha só, deixa eu fazer um equilíbrio aqui antes do caos completo e dos números completos, por favor. Ah, hoje eu tô pra merda, hein? Cheguei no Boa Tarde, três me xingaram. Vai dar merda aqui. Sim, teve isso mesmo. É porque você conseguiu chegar depois de mim que tava sem internet, né? Isso é forte também. Mas o que o Fomiga tá falando é que, porra, mano, a trajetória da carreira do maluco é doideira, filho. Não, pior que eu tô com o Fomiga. Pior que foi um bagulho... 10 anos depois, meu irmão. O que me irritou, o que me irritou, o que me irritou, não, viu, Beltrão? O que me irritou... Pronto. O cara, ao invés de xingar o Certeza, ele vai xingar a mim. Cara, ela é foda, né? O que é, Fomiga? Vai tomar no teu cu, Fomiga, então... É foda. A puta que você carinha. Porra, eu vou te... O futebol moderno é o caralho, porra. O bagulho é Marcelinho Carioca, é Oséias, é Júnior Baiano, porra. Não, o que me irritou é que esse desgraçado trouxe um dado maneirão que a gente vai ter que falar sobre, porque realmente é interessante. Mas, porra, agora é... Não é a noção de time da parada. Não tem noção de time, aí... O que? Roupa? É, Tupac Chacu. Eu escutei o Caio Ribeiro. Qual é a pegada? Pô, ele usou uma roupa em homenagem ao Tupac, pô. O cara tava no drip do Tupac hoje. Impossível. Não, mas ele usou, foi só uma coincidência. Ele falou sobre isso. Ele posta o Tupac direto no Instagram. Ele posta direto. Porque, assim, a grande diferença do outfit do Tupac, naquela ocasião que ele vestiu, que eu nem sei se só foi um Grammy, não sei o que que foi, o que que ele fez. Que, pô, é tipo um cordão preto, assim, por cima da roupa e um oclinho, que é exatamente o que o Benzema tá vestindo. Então, pô, se não for inspiração, fodeu, pô. Não, foi sim o... Deixa eu mandar pro Tula aqui. Eu tava falando, mas eu não tava prestando atenção. Olha, esses números são impressionantes, né? 44 gols, 15 assistências. Agora, o negócio é o seguinte, sabe o que que eu acho foda no Benzema? Que o Benzema, ele é tão... Ele tem tanta qualidade na criação, assim, na sagacidade fora da área, sabe? No pivô, na visão de jogo, quanto ele tem pra fazer gol. Talvez ele seja melhor fazendo os outros jogadores melhores do que ele próprio, sacou? Eu acho bizarro isso. O maluco é muito completo. Eu achei diferenciado nesse aspecto. O Beltrão, ele não é egoísta, pô. Pergunta aí, de ignorante do rap, tá? Quem é Siu de Knight? Sabe quem é essa pessoa? O Siu de Knight, ele foi um cara que simplesmente criou a Death Rope. Death Rope foi uma grande... Como é que é o nome? Gravadora, produtora. Gravadora, isso. Gravadora. Ele era amigo do Tupac. Então, ele é popularmente apontado como o mandante do crime do Tupac, acho que embora nunca tenha cumprido pena. Eu acho, tá? Porque o Led Bible, tá ligado? Sim. Um site muito grande de entretenimento, música e tudo mais, falou que o filho desse cara... o filho do Siu de Knight, cravou que o Tupac tá vivo na Malásia, pô. Pô, aí se a gente fala daqui de bola de ouro, porra... Fala, Luiz, dá teu papo, dá teu papo. Tu tá em casa, tu não tem desculpa hoje. Caralho, tava o Tupac na porra da tela, irmão. Caralho, o assunto era outro, meu camarada. Aí, hoje tá pra speak, hein? Tá difícil. A gente não se gosta, a gente vai chegar a essa conclusão? A gente não se gosta. A gente querendo aqui fazer um corte, pô, interessante, pra falar, fazer uma análise, falar do cara, entendeu? Render no futebol, futebol. Muitos likes. Quem tá com a gente aí no YouTube, deixa o like. Quem tá com a gente na Twitch, pega o link e compartilha pra galera. Ninguém quer saber de corte, de corte de conteúdo, não, Luiz. Caralho, também. Então, vou ficar quieto, vai se fuder. Fala você, então. Vai. Eu vou chegar... Olha isso, cara, eu ia concordar contigo, as pessoas só querem saber de tiro, porrada e bomba, é dedo no cu e gritaria. Ninguém quer análise, a gente faz análise aqui. O primeiro a ser o recorte da nossa audiência é este imbecil do próprio Certeza, que já caga na cabeça do que a gente tá falando. Ele é o recorte da audiência. Então, assim, eu tô com você, a gente tenta fazer um corte, mas não vai ter corte, porque o que as pessoas querem é isso aqui. Pronto, sabe qual é o corte? É essa palhaçada aqui. O corte, você já tem. O corte, você já tem. Inclusive, o título do corte podia ser o programa que eu sempre quis ter. Dedo no cu e gritaria. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Não, não, formigou, você só desistiu. Como é que tá aí? Você falava com mais afinco. O comercial, aprovar essa porra é complicado. E o Google hoje... Não, o que é programa próprio? Eu tô com preguiça, eu não quero mais nem trabalhar, eu não quero ter programa próprio porra nenhuma. É dedo no ânus e gritaria. Aí quebra. Aqui, esse programa ia se chamar os idiotas da TNT, eles falaram que o idiota é difícil de vender, porra. Imagina porra. E a janela daqui do primeiro andar tá aberta, tem umas crianças aqui embaixo com a babá, né? E aí eu falando em dedo no cu e gritaria, realmente um momento maravilhoso aqui. O dedo no cu e gritaria na verdade é sacanagem. Mas olha só hoje, por exemplo, falar em cortes, eu assisti vários cortes, porque eu não consegui assistir na íntegra. A participação de Luiz Felipe Freitas no Flow Podcast. Ah, obrigado. Excelente, excelente. Estava assistindo, vai ser lá. Excelente. Muito boa participação, inclusive. Infelizmente, cara, é isso aí, Luiz. Você foi grosseiro comigo no início, mas eu tava querendo concordar com você que não adianta o nosso esforço porque as pessoas querem corte de merda. A verdade é essa, entendeu? A verdade é essa. Inclusive, nós fomos já citados por algum elemento, mau elemento, provavelmente, aqui no chat, dizendo que assim, com Formiga e Luiz, é um asilo. É um asilo, é um asilo. São dois velhos dessa plataforma, tá? E quero dizer o seguinte pra vocês. Os velhos estão sendo premiados porque a Bola de Ouro tem uma sequência de velhos. A Bola de Ouro vem de uma sequência de velhos. Os premiados da Bola de Ouro, tudo velho. Os recentes, pega aí o retrospecto dos últimos premiados da Bola de Ouro, tudo trintão pra mais. Do Cristiano pra cá, só velho, só velho sendo premiado. Esse que é o segredo. Olha como envelheceram bem os jogadores, né? Do futebol mundial. E o Benzema, depois da saída desse homem aí do Cristiano Ronaldo, que ficou fora do Top 10. E dependesse de mim, ele não tava fora do Top 10. Exatamente. Que fique o registro. Deu uma discussão épica no de placa do VSR com Formiga sobre Cristiano no Top 10. E o Vitor Lopes, que é um hater do Cristiano, falou, alguém achava que ele estaria no Top 10. Moleque, ele é hater oficial, cara. Ele odeia. Não, mas sabe qual foi? Ele não é só que que é hater. O Vitor Lopes, ele levou pro coração a forma que interpretaram o que ele disse a primeira vez. E aí ele teve que mexer aquela pulsa de hater. Moleque, você fez... Ele não teve escolha. Ele falou assim, pô, agora eu vou ser obrigado a ser mesquinho. Cara, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Ele fez a crítica pro Cristiano Ronaldo, falando que ele não tem mais tanto poder de escolha pra onde ele vai. E até aí acho justo o que ele falou. Só que vagabundo ficou falando que ele tava sendo hater do Cristiano Ronaldo. E aí, cara, ele, ao invés de falar ele falou que essa pia vai tomar no cu. E agora é essa porra mesmo. E é o que o Formiga vinha falando. O pessoal só quer saber de dedo no cu e gritaria. Por isso que ele conseguiu fazer isso e vem tendo sucesso sendo hater do Cristiano Ronaldo. Entendo. Perfeito. Tá vendo como é? A internet premia a loucura completa aí. Inclusive, esse programa morreu, esse programa morreu, o dedo no cu e gritaria não vai rolar. E o jornal que eu queria fazer pela manhã que era Bom Dia ao Caralho também não vai rolar mais. Perfeito. Pô, esse eu não sabia não. Mas as notícias memoradas... Não, é que o final mal de mim, o filho da puta no flow. Agora que eu vi aqui o Luiz Felipe Freitas de minha vontade era pegar um taco de beisebol e estourar a cara dele. Sim, não. Caralho. A Thumb está um pouco tendenciosa. Ele te usou de exemplo de torcedor insuportável. O que ele tem toda a razão. O que ele tem toda a razão. Caralho. E tem que reafirmar isso em qualquer situação. Se for vizinho do certeza, minha vontade seria pegar um taco de beisebol e afundar a cara desse malandro toda vez. E não botar fogo em uma dorelha e gritar fogo! Porra, meu. Vai tomar no cu, rapaz. Deixa eu viver minha vida num sábado. Se fosse só isso, beleza. Aquele grita fogo, vai tomar no cu, vai todo mundo se fuder. Exatamente. Isso aqui é glorioso. Benzema. Então, e o Vinícius Júnior em oitavo lugar, hein? Jurou o Benzema. Aí a gente vai ter que entrar nas incoerências da lista da FIFA, viu? Isso é maluquice, hein, mano? É da France Football. É, da France Football, perdão. O prêmio foi justo pro Benzema. Porém, o top 10 tá meio escrotizado aí. Bota aí o top 10 pra gente ver, geral. Porque, assim, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que a gente fica... A gente valoriza demais essa porra do... Ah, pô, foda-se, irmão. Não ganhou. Ficou em oitavo. Não ia mudar muita coisa essa parada. É, a partir do top 5 é meio foda-se, né? Apesar de eu achar que o Vini teve... Eu lá no Polêmicas botei em terceiro pelo impacto, pelo que ele jogou, pelos números e tal. Mas, pô, o top 5 também não pegava nada, hein? É, eu também acho. Não pegava nada. Mas, assim, não... Eu acho que não é uma tremenda injustiça. O Mané, por exemplo, ficar à frente dele é um problema? Não acho que seja um problema. Eu acho esquisito. O Levo Dópez... Não, cara, é esquisito. Eu não sei se é tão esquisito. Cara, o Vini teve... Mas o Mané foi o melhor jogador livre pela temporada? Segundo. Eu acho que ele, em parte, na reta final da temporada foi. Os 3, 4 primeiros meses acho que foram do Salah. Depois o time teve uma queda ali e voltou. E voltou com o Mané jogando muito. O Fred, na live de há pouco com os correspondentes, ele falou uma parada que a gente tem razão, cara. Que ele tem razão. Se o que o Mané faz é com a seleção europeia, a gente não ia estar nem discutindo. Se o Mané mete pela seleção dele na Copa e dá o título da Euro pela primeira vez, a gente não ia estar questionando. Claro que dá, porque Senegal o nível é outro. A proporcionalidade da coisa é isso. Luiz, a parada com a Copa Africana é tão preconceituosa que... Não, ela é preconceituosa porque os campeonatos nem param, pô. Para pra Euro, para pra Copa, para pra puta que pariu, não para pra Copa Africana e vai todo mundo. Mas aí é igual a Copa América. É como se não existisse, mas é um eurocentrismo fodido. Isso é mesmo. Tudo bem, mas do ponto de vista de dificuldade, a Copa Africana de Nações... Não, mas ninguém tá falando que é, porra, um é mais difícil que o que é negacionismo maluquice. Mas é proporcional, Luizão. A Copa Africana de Nações é cada dois anos. Tem toda hora a Copa Africana de Nações, irmão. Luizão, Luizão, Luizão. Luizão... Senegal, tu tem que comparar o que disputa Senegal na realidade Senegal, porra. Senegal vai pra uma Copa do Mundo e gol pela primeira vez num campeonato que pra eles é gigantesco. Proporcionalmente, o impacto do cara dentro do time é muito maior que o do Lewandowski no bairro de Munique, porra. Mas a Polônia foi pra Copa do Mundo também, por exemplo. Pô, foi pra repescagem, foi pra as pique... Ué, mas você tá falando de classificação pra Copa do Mundo? Pra Polônia também é tão representativo quanto ir pra Copa do Mundo. Eu acho que se bobear pra Polônia é mais difícil pra Copa do que pra Senegal. Olha! Eu acho que assim, tem que olhar os confrontos. Senegal fez o confronto com o Egito, basicamente, pra se classificar pra Copa do Mundo. Foi esse o confronto desse nível. É isso, pô. Passou pro Camarões, teve um monte de seleção boa aí. Porque a eliminatória africana ela é diferente. Mas assim, eu só digo que, cara, porra, não dá pra comparar uma Euro com uma Copa Africana de Nações, pô. Eu não estou comparando com os dois... Mas a comparação não é essa, cara. Imagina se ele é campeão de uma Eurocopa, caralho, não dá pra comparar, pô. Pô, mas é... Só o fato de você ter uma cada dois anos, já, já, pô, transforma a competição em algo menos raro, menos valioso. Porra. É, isso também tem um bom ponto aí. Não vou mentir pra você, não. Mas assim, eu digo o Mané, puta temporada. E assim, eu não acho que seja um absurdo ele, por exemplo, terminar na frente do Vini. que se você olhar o... Teve, porra, o Real Madrid na trajetória do Real Madrid exceção final, em vários jogos teve muita gente importante. Benzema, ele foi fundamental, porra. O Courtois foi o melhor jogador do time. O jogador mais decisivo. Ao lado do Benzema, ainda teve o Rodrigo decisivo pra caralho. Teve o Modric, teve, porra, Vinícius. Então, teve muita gente, cara. Então, eu não acho um absurdo ele ficar fora do top 5. De verdade. mais insurdo. Eu acho um absurdo ele ficar fora do top 5. Eu também acho. E vou te dizer, muito da temporada de melhor do mundo do Benzema passa pela temporada do Vinícius. Então, eu acho que esse gap muito grande eu acho injusto. O Vinícius ajuda pra caramba o Benzema a chegar na primeira posição. O Mbappé ficou em cisto. Se a gente olhar o que jogou... Também achei muito jogado pra baixo. Eu achei o Courtois jogado pra baixo também, mano. Mas aí, a goleira tem... Mas eu acho que... Eu sei. Não é que eu concordo, tá? Não é que eu concordo. Eu concordo. Goleiro é o caralho. Pô, eu discordo um pouco, mano. Pô, mas o goleiro é o caralho. Mas o goleiro que faz o que o Courtois fez não é o caralho. Aí ele ganha o prêmio lá de melhor goleiro do mundo. Ah lá, ele ganhou o prêmio, acho, ainda. O Courtois. E, cara, uma parada assim, né? A gente fala do Brasil e tal. Pô, dois... Metemos dois goleiros na... Achei o... Achei o... O Kevin De Bruyne jogado pra cima. Acho que ele foi elevado a uma temporada que ele não teve. Assim, de... Ele foi terceiro? Ou que foi? É, porque aí que acontece. Isso desvaloriza as temporadas dele, né? Que ele jogou mais e não chegou no nosso patamar. Por exemplo, o impacto do time. Ele ficou até um tempo machucado. O impacto do time, quem jogou mais? Até em números brutos, tá? E irregularidade. Vinícius. Vinícius ou De Bruyne? Vinícius. Essa temporada é Vinícius. Vinícius. O impacto do time, quem jogou mais e proporcionalmente aquilo que faz, né? Porque o Vini também tem que levar em consideração que é um ponta. Eu vou falar do Leva. Vou falar do Leva. Não, a pergunta. A pergunta. Eu acho que, assim, o impacto do Leva no Bayern é muito grande. A quantidade de gols que o cara faz, assim, o percentual de gols Mas é a quantidade de gols que o Vini gerou, cara. Não, sim, mas se você olhar o percentual de gols que o Lewandowski faz parte, eu acho muito grande. Pô, muito alto. Ele foi o que mais se envolveu. Usei da galera toda. Fora tudo que ele puxa também de atenção pra que as coisas aconteçam pra outra. Mas assim, eu tava vendo também o MFM debate antes de entrar ao vivo aqui. O Fred falou uma coisa que faz muito sentido pra mim, né? Que o De Bruyne, ele também já foi um pouco prejudicado em outros prêmios. E aí talvez tenham dado uma exagerada nesse prêmio, sei lá. Não sei se pra tentar compensar, mas... Mas isso aí é uma filosofia muito doida, né? Mas aí, cara, aí tem que alguém circular um e-mail pra France, porque eu falava assim, ó. Que já aconteceu isso com o De Bruyne. Alguém tem que circular um e-mail pra France, porque fala assim, vocês erraram e continuam errando. É, porra. Sacou? Porra, não tem condições. Porque, porra... É, o foda é que... O sistema de compensação baseado em erro errando não tem condição. É que o foda é que quando você tem juízes, né? E é muita gente, são várias cabeças ali, não tem meio como você controlar. E aí, beleza, estoura na France Football. Uma parada que, às vezes, a coitada não... Enfim, não tem nem culpa. Mas só pra pegar os números gerais, que há um abismo, é óbvio, o Vini fez 23 gols e 16 assistências, somando tudo, tá? Se envolveu, incluindo aí seleção, a porra toda. Isso dá, num total, 39 gols o envolvimento. É coisa pra caramba, pra um ponta. Sim, tem. E ganhando tudo, ganhando tudo relevante, né? O cara ganhou o campeonato espanhol, a Liga dos Campeões sendo altamente relevante. Aí o Leva tem 56 gols e 10 assistências, dá 66 contra 39. Mas pra um atacante, mais próximo do gol, e que, porra, o time não ganhou nem a Copa da Alemanha. Eu sei que a diferença é grande, mas você pega um ponta e vai querer pegar, fazer essa comparação com um nove, é foda, porque nesse ponto o Leva fez mais gol que o Benzema, até. Se a gente for por aí, entendeu? É, mas só que, porra, o Benzema claramente foi o melhor jogador. Destacadamente foi o melhor jogador. Eu não acho que separe... O meu ponto é o seguinte, porra, separar o Leva e o Vini, eu acho que pode não ter tanta separação em relação à temporada passada. Por isso que eu falo, não é um crime. Acho que crime é o De Bruyne ficar em terceiro lugar. Eu acho ele o grande elemento novo da lista aí. O Vini, pra mim, é o grande elemento novo da lista. E esse impacto, eu acho que faria ele estar pelo menos num top 5. E legal pra caralho, o Vini, por exemplo, no top 8, então, tem Benzema, Mané, De Bruyne, Leva, Salah, Mbappé, Courtois, Vinícius, Modric e Haaland, né? Eu não sei se o Haaland já tinha ficado no top 10, acho que não. Top 10 tem quase metade do Real Madrid, né? Então, assim, é. Quatro. Eu acho o seguinte, acho que do caralho você vê aí, Vini e Haaland já ocupando uma lista nesse top 10. É natural que o Haaland permaneça nessa lista aí por um tempo. O Mbappé também, porra, consolidadaço aí. É, mas o Mbappé acho que já tinha pintado antes. Já tinha outro, né? Não, tudo bem, é porque eu tô falando de um jovem, 20 anos. Dos novos, daqui pra frente. Eu acho que é o Mbappé e o Haaland, a gente já tem quase que a confirmação, a segurança de que eles vão figurar nessa lista porra, em muito tempo, né? Daqui pra frente. E eu acho que o Vini ele tá se colocando assim, eu acho que o Vini tá se colocando nessa situação. Acho que ele ainda não tá no patamar desses dois jogadores, apesar de já ter sido mais vencedor em clubes do que esses dois jogadores, mas olhando pela idade, né? Inclusive ele é uma jovem dos três, né? Mas, porra, eu acho que ele tem tudo pra se consolidar nesse top 10 aí, cara. E é porque a gente tem que pensar que esse top 10 não teve Messi, não teve Neymar, sabe? Não teve o Cristiano. Desses todos, quem é que pode entrar? O Neymar vai entrar. Tipo assim, o Neymar deveria... O Neymar, por problemas individuais, ele não esteve mais uma vez no top 10. Mas se a gente for olhar a troca que tem que acontecer é entrar o Neymar. E alguém vai ter que sair pro Neymar entrar. Isso já pra próxima temporada você tá dizendo, né? Pra próxima temporada. Se vai o Messi também, né? Eu não tô nem olhando... Cara, mas vou te falar, tem mais gente que vai ter que entrar também, cara. Sim, eu quero dizer o seguinte, eu não tô analisando o que estão jogando agora, tá? Esquece o que estão jogando. Tô analisando potencial e talento. Não, potencial e talento ainda frente ao... Sim, projeção dentro do potencial e talento. O Neymar, ele é top 10 certamente ainda hoje. O Messi ainda é top 10 e talento hoje. Quem é que vai ter que abrir espaço? O Neymar e o Messi são mais talentosos do que todos os jogadores que estão no top 10 dessa bola de ouro. Todos. Será que o De Bruyne foi terceiro porque não tinha mais ninguém do City no top 10? E aí meio que, tipo, o time foi tão bem e meio que potencializaram tudo nele? Cara, eu acho que assim, o sistema de votação não é assim, né? Inclusive ganharam essa merda desse prêmio aí de clube do ano. Inacreditável. Prêmio de merda. É porque o prêmio lá da galera da votação acho que não tem esse controle de fazer esse remanejamento não. E aí, vamos pensar aqui. Ó, chegaram os votos. Mas eu digo mais na sensação de, por exemplo, o City é um time consolidado. As pessoas não conversam pra votar, né? Não é um churi. Não conversam, mas esse pensamento será que não passa pelas pessoas? Por exemplo, o pensamento de que, tipo assim, pô, o City é um time maço, é um dos melhores times do mundo, se não o melhor time do mundo. Mas assim, é difícil você pegar um cara do City, óbvio que tem vários caras muito fodas, o Cancel é muito foda, enfim, eu não vou falar mas talvez o De Bruno seja o cara desse time. E aí, sei lá, acho que a galera projeta nele um sucesso coletivo muito grande também. Mas acho que desse top 10 você falou, Luiz, de quem pode sair, eu acho, por exemplo, o Courtois, assim, tem que ser uma temporada muito fora da curva de um goleiro pra ele continuar de novo no top 10, entendeu? Eu acho que o natural é que não tenha nenhum goleiro ali no top 10. Ah, eu não sei. Não, não, assim, eu acho que o Courtois tem que fazer outra temporada, assim, muito bizarra. Vou dar um exemplo aqui, ó, o Mendy, por exemplo, o Chelsea campeão de duas temporadas atrás. Pô, o cara bateu o recorde de jogos sem tomar gols em Liga dos Campeões, os caras tomaram três gols, ele foi um goleiro, pô, muito seguro o tempo todo. Eu nem sei se ele terminou no top 10, tá? Eu não sei. A gente pode até verificar. Mas seria, eu acho que não seria um absurdo alguém considerar o Mendy um top 10. Mas eu acho que o normal é você não colocar os goleiros no top 10. Eu acho que o padrão de eleger, né, é não botar. Acho que colocaram o Courtois porque não tinha como, né? Foi uma temporada muito fora da curva, com atuações bizarras, memoráveis, o caralho, jogos grandes. Então, não tinha como deixar o cara de fora. Top 10 de 2021. Foi Messi, Leva, Jorginho, Benzema, Kanté, Cristiano, Salah, De Bruno, Mbappé e Donnarumma o décimo. Donnarumma foi o décimo. Então, assim, foi por causa da... Falaram aqui que o Neuer foi top 2. Eu não lembro. Eu não sei se é verdade. Então, assim... Foi top 3 em 2014. Na bola de ouro. Foi Cristiano Ronaldo, Messi, Neuer, em 2014. E eu não tô achando aqui onde ele foi top 2. Foi top 3. O Buffon. O Buffon foi top 2 em 2006. Foi em Carnaval, o Buffon e o Henry, mas aí pela Copa do Mundo da Itália, né? E o Almeida foi top 3. E Copa do Mundo muda muito, né, mano? Já teve aí nas últimas duas temporadas um goleiro no top 10. Então, assim, vamos ver como é que... Eu acho que uma vaguinha pro goleiro é justo, cara. Em 2002, o top 3 da bola de ouro foi o Ronaldo, Roberto Carlos... Roberto Carlos foi vice. É, eu tô ligado. E Cão foi o terceiro? Cão? Sim, o Oliver Cão. Cara, então assim, eu acho que tá bem entregue o prêmio Benzema. Todo mundo sabia que ele ia ganhar. É. Ele é muito completo. Eu acho que, assim, até brinquei, né? Botei no Twitter, assim, pô, entra na categoria, viu jogar. Tá? E aí me deu, pô, será que entra nessa categoria, viu jogar? Eu acho que, assim, pela... Eu acho ele muito completo. Eu acho que ele é um cara que sabe jogar fora, dentro da área. É um cara que tá entre os maiores artigos da história do Real Madrid. Números, eu acho que não suportam, não necessariamente aqui suportam o que eu acho dele como jogador. Eu acho ele muito completo. Eu acho ele muito diferente. Divisão de campo, de deixadas que o cara dá, sabe? De, porra... Como ele trabalha, como ele facilita o jogo. falar que viu o Benzema jogar? Não, mas... Não, mas... Só dar a arraia. Não, beleza, mas quando tiver filho, Beltrão, quando tiver filho, tu vai chegar pro teu filho uma vez e falar assim... Cara, tinha um cara... Não, 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 não é isso. Assim, filhão, tu tinha que ver um cara que eu vi jogar, irmão. Porra! Mas esse diálogo nunca vai existir, né? Pô, nunca vai existir? Não, não. Não, pô, mas esse diálogo específico desse jeito, não, agora, quando meu filho me pergunta grandes atacantes que eu vi na minha vida, se eu não falar Benzema, eu tô errado, pô. Não, eu acho que ele vai perguntar assim, porra, alguém vai aparecer uma vez, pô, e o Benzema, pai? Como é que é, pai? Jogava pra caralho. É isso, pô. De um jogador eu falar o Benzema, nunca vai acontecer, porque eu nunca vou... Não, então, você... Tipo assim, enquanto você falar grandes jogadores, você vai falar, antes do Benzema, uma porrada de jogador. Tá ligado? Muito! Mas muito atacante, muito, muito. Então, por exemplo, então vamos lá, atacante, a França vai ser sempre uma potência do futebol mundial. Mas talvez pelo personagem, não, porque na bola mesmo o Benzema é pra estar no bolo. Não, 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 eu acho que também pelo imaginário também. Não, acho que vai perguntar o seguinte, eu vou fazer a pergunta de novo, você olha aí pra França que é uma seleção que vai ser sempre forte. Aí, se você olhar só, você, certezas, com quase 30 anos, se eu olhar pra França, quais são os maiores atacantes que você vai colocar na França que você viu jogar? Você vai botar Henri e Benzema. Beleza, eu vou botar aí o Mbappé, porque tem a questão do Benzema com a seleção também, acho que pesa muito. Mbappé não joga mais bola que o Benzema, não. Não, eu sei, mas tem a questão da Copa do Mundo também, que eu acho que pesa muito. Cara, o cara não foi da seleção, isso aí enfraquece para um caralho da percepção que a gente tem dele. Muita coisa. Então, assim, eu acho que eu falaria do Henri e do Mbappé antes do Benzema. Eu sei que o Benzema joga mais do Mbappé, é mais completo, blá 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 blá. Pergunta quem jogava mais. Mas, olha, a gente tá falando de atacante, tá? Zidane não é atacante, viu, gente? É, atacante. Não, porque tem mais galera falando de Zidane. Atacante, rapaziada, atacante. É, mas eu acho que, assim, no imaginário popular, eu acho que o Henri e o Mbappé no final da carreira pode ser chute cagação de regra total. Vão estar na frente do Benzema quando a gente vai falar de atacante. O Giroud é... Ele é... Malásia? Da Malásia, é o Giroud? Sueco, ele é egípcio. Não entendi. O Anelka, ele, por acaso, é guatemalteca? Ele foi pro Galo... Não entendi. Não, é... O Gignac. No final das contas, eu posso ter até exagerado, mas eu acho que, do ponto de vista do que ele entrega, do que ele é como jogador, do que eu gosto de ver num atacante, ele é, entre outras coisas, solidário. O Benzema não é um cara... Porra, assim, tarado pelos números, do jeito que a gente viu muito atacante ser. Tarado por números, assim. O cara não queria saber do jogo. O que? Se ele fosse, ele tinha saído do Real Madrid. É. Ele não tinha falado, pode querer. O cara exagera na individualidade ali, sabe, pra jogar pra si antes de jogar pro time. Ele não é isso, porra. Não, ele é... Cara, ele é craque de futebol, mas eu acho que o imaginário da percepção que a gente tem dele, eu acho que é muito enfraquecido por dois pontos. O primeiro ponto que ele ficou muito tempo numa sombra do CR7, que não tem o que fazer, ele era a sombra do cara. Ele jogava pra caralho, mas a gente botar o principal do time era o outro cara, que é um dos maiores da coisa da história, e o fato dele ficar muito tempo fora da seleção. Então a gente tem uma percepção muito diferente, eu acho que até defasado do que o cara merece, mas a verdade é essa, mano. Não tem por isso. O Benzema era pra ser, mas podia ser perfeitamente um multicampeão de Champions, campeão do mundo, agora bola de ouro. A Copa do Mundo só teria talvez aumentado o tamanho dessa percepção, você fala, pô, vi jogar. Tá por reto. E olha que a gente viu a gente ser campeão do mundo com um atacante extremamente questionado pelo grande mídia, né, do Gihú ser extremamente questionado. Não, mas eu acho que a percepção pode estar enviesada pro mal também, pô. Pode, pode, mas eu digo assim, a minha análise é em cima da qualidade. Não, também, a gente pode ter a noção que o Benzema joga para um caralho, mas a percepção, eu acho que muita gente vai se defasar pra baixo. Tudo bem, mas aí aquela coisa que eu falei do Messi outra vez aqui, que eu falo do Benzema e vou falar de, assim, é lógico que a Copa do Mundo, ela potencializa, porra, não só a percepção como joga o cara para um patamar ainda mais histórico. Nem só Copa, mas seleção também, acho que... Tanto que o último Bola de Ouro francês tinha sido campeão do mundo, o Zidane em 98. Verdade. Frente a vários outros, mas não diminui o cara. 98 a última dele não, pô. Foi, não, Bola de Ouro foi. Foi? Foi. Em 2006, quem ganhou a Bola de Ouro foi o Cannavaro. O Zidane não ficou nem no top 3. Quem foi em 2000? Quem foi em 2000? 2000 Luiz Figo, campeão. Não, Figo em 2001. Aqui no meu, na Wikipédia, tá Figo em 2000. Ah, Bola de Ouro. É, Bola de Ouro, querido, Bola de Ouro. É porque o Figo chega na Copa 2002 como o melhor do mundo. Acho que o Zidane foi em 2000, não? Em 99 é rival, 2000 Figo, 2001 Owen, 2002 Ronaldo, 2003 na de Fed. 2001 Owen, né? Assim, eu te falo assim, a verdade é o seguinte também. É mesmo o Owen já foi campeão, né? É, essa Bola de Ouro também, pô, antes entregou Bola de Ouro pra Michael Owen é pra parar, né? É, eles te deram só uma pro Ronaldinho, né? Teve uma outra que foi pro Tchavitianco, não foi? Foi, em 2004. 2004, isso. Ganhou dele. Ed Ved ganhou em 2003, enfim, aí a gente olha... Mas é que o Owen em 2001 aí, o Liverpool ganhou 5, tá? Você, né? Pode ganhar o que for, meu irmão. Pô, mas é foda, né? É, o jogo ganhou o que for. Beleza. Então assim, qual é a Copa que ele faz um golaço na Argentina, 98? 98. 98, né? E um abraço pra ele também. É o que eu falo assim, não, o Ned Ved era cracaço, o Ned Ved jogava muita bola, muita bola. Mas assim, beleza. Quem que tu falou e o quê? O Owen, ele, a carreira dele não acabou sendo o que se esperava, mas quando ele era novo, ele era pica, pô. Sim, exatamente. Ele era Golden Boy, o apelido dele não era Golden Boy? Menino, o menino Owen. Aliás, por falar em apelido de Golden Boy, ele tinha falado... Cara, quase ele vinha no Brasil na Copa, filho. Toma. A gente vai perguntar, o Lula de Pedreiro foi fazer o que lá na entrega, lá que eu não vi. Mas ele entregou algum prêmio, fez alguma parada, que eu acabei que não fui impactado. Eu também fiquei com ele. Eu pensei que ele ia apresentar alguma porra, meteu um recebo lá em cima. Porra. Aí é duro. Acho que foi só convidado pra dar um... É, mas ó, aproveitando a chuta aqui, ó. Ela tava precisando de buzz. irlanda aliás. E forgiven?